Boa tarde, já é boa tarde. Eu trabalho desde há 10 anos para cá, sobretudo com migrações portuguesas. E trabalho com migrações portuguesas um pouco por acaso, porque a minha grande paixão são as culturas materiais contemporâneas. As culturas contemporâneas, do ponto de vista da materialidade, são muito visíveis, mas ainda muito pouco tratadas pela Academia por uma razão que é interessante, que é que nós temos alguma dificuldade em pensar, em refletir na nossa relação com os objetos, apesar de vivemos numa cultura de consumo. Quando pensei em levar esta relação das pessoas com os objetos para o campo das migrações, pensavam que eu era maluca. Por um lado, porque não percebiam, dentro de um tema que é tão sério e que é tão dramático, porque muitas vezes as migrações estão ligadas a projetos que envolvem problemas sociais sérios, pensar nos objetos como uma via de as entender. Por outro, porque as próprias pessoas com quem eu trabalhei, ou seja, com os migrantes, não percebiam o meu interesse pelos objetos, pelas coisas, como forma de chegar àquilo que era fundamental na caracterização e na definição das suas migrações. Eu insisti nesta minha vontade de perceber as migrações a partir dos objetos. Aqui temos um grupo de portugueses migrantes no intervalo de um jogo do campeonato mundial, do último mundial de futebol, que não percebíamos que eram migrantes portugueses que não tivessem os cascóis e as t-shirts. Os objetos são importantes. E tem sido muito interessante, ou seja, tem sido muito interessante deixar a cultura material, os objetos do cotidiano, as coisas de todos os dias, falar também para explicar as migrações. Por isso eu hoje não vou falar de migrações, vou falar dos pressupostos que estão por detrás de usar as coisas do cotidiano, os consumos corriqueiros, normais, usuais, para perceber as migrações. Portuguesas. E as outras também. O primeiro pressuposto é que o consumo e a aquisição, desculpem, não é este o primeiro pressuposto? É este. A produção e o consumo de objetos são dimensões fundamentais da cultura material contemporânea. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para nós pensarmos que o consumo é uma atividade importante, é uma atividade estruturante da vida e da identidade de cada um de nós, nós temos que lhe dar a mesma importância que damos ao sistema produtivo. Nós definimos muito através daquilo que produzimos, mas temos alguma dificuldade em nos definirmos a partir daquilo que consumimos. Porque, paradoxalmente, ainda continuamos, do ponto de vista do senso comum, a aliar consumo à destruição. Ora, consumir é uma atividade produtiva. Apesar de chamar alguém consumista a ser uma grande ofensa. Porquê é que nós produzimos quando consumimos? Porque muita da nossa relação com as coisas que nos rodeiam hoje não é feita no momento da produção, mas no momento do consumo. Por isso, as coisas que são nossas, os nossos objetos do dia a dia, não fomos nós que as produzimos. Nós consumimos. Mas eles ajudam a definir a pessoa que nós somos. Ajudam a definir o nosso cotidiano. Espelham muitas das nossas realidades. E, nesse sentido, nós temos que pensar o consumo, ou seja, a relação das pessoas com as suas coisas, como produtiva, tal como a produção é. Para isso, temos que pensar também que o consumo não é aquisição. O consumo também é compra. E há muitos estudos sobre a compra. O porquê de alguém, quando chega ao supermercado, escolher a lata amarela em vez da lata encarnada, ou as calças verdes em vez das calças azuis, ou uma coisa muito cara em vez de uma coisa mais ou menos barata, ou muito barata. Mas o consumo não é só isto. Isto é o momento do consumo. O que é que acontece depois de eu escolher a lata? Quando é que eu estabeleço uma relação efetiva com a lata? Isto é uma questão muito interessante. Por exemplo, quando se migra, uma das coisas mais difíceis, mais causadoras de ansiedade às mulheres migrantes, é chegar a um supermercado, num país, ou a um mercado como este, num país que lhe é estranho, numa cultura com a qual eles estão a pensar agora, ou seja, num primeiro momento, como é que iam lidar com ela? Olhar para os objetos e pensar eu compro, ah, compro. Tenho dinheiro, compro. E depois? O que é que eu faço com as coisas que eu compro? O que é que lhes acontece? Se calhar compro uma daquelas garrafas ali com aspecto estranho e não lhe faço nada. Se calhar tento pô-la no cozido à portuguesa, para ver se aquilo tem o tempero e tal, me vou habituando aos sabores daqui. Se calhar aprendo uma receita nova para poder usar aquilo. Isto é consumir, isto é apropriar-se da cultura material. Por isso, se nós queremos pensar a vida das pessoas, no meu caso, dos migrantes, a partir da cultura material, eu tenho que estar centrada nisto. E quem diz migrantes, diz todos os outros grupos, os outros grupos sociais. Isto aponta-me para uma dimensão muito importante das realidades contemporâneas. É que migrantes ou não-migrantes não são categorias homogéneas. As pessoas partilham alguns dados da sua vida social, mas apresentam uma superdiversidade noutras dimensões da sua vida social. Sem que essa vida deixe de ser social. Os objetos mostram-nos isso mesmo, essa diversidade. Sobretudo quando vivemos, como nós vivemos agora, numa cultura de produção em massa. Nós todos, potencialmente, podemos fazer coisas diferentes com a mesma coisa. Podemos dar-lhe usos diferentes. Podemos enquadrá-la na nossa vida a partir de lógicas e de perspectivas diferentes. Por isso, eu tenho que ultrapassar a questão da aquisição se eu quero chegar a essas dimensões. A segunda é que consumir é uma prática social e cultural. E volto à questão do senso comum novamente. Nós pensamos, pensamos muitas vezes, no consumo como uma atividade individual. Ora, o consumo, para ser importante, para explicar a pessoa que nós somos, não pode ser uma atividade individual. Também pode, mas não pode ser só. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu, por exemplo, insistir em continuar e migro daqui para a Nova Zelândia e insisto em continuar a usar os objetos que levo daqui de Portugal comigo lá, eu estou a fazer uma coisa muito importante. Estou a reproduzir cultura. Se eu decidir para além destes objetos que levo daqui comigo, acrescentar outros objetos, a quem, obviamente, vou dar menos importância porque não sou-vos da minha origem, estou a brincar, posso dar mais, não é? Eu estou a produzir e a reproduzir cultura. Estas balizas que a materialidade põe na nossa ação não são individuais, são estruturantes da pessoa que nós somos e dos contextos em que vivemos. Por isso, pensar no consumo como uma atividade iminentemente individual não nos permite perceber as potencialidades que ele tem do ponto de vista cultural e social. Terceira premissa. As coisas são ativas na sua relação com as pessoas. Esta é uma dimensão que é muito interessante sobretudo para os designers. Eu tenho estado mais ou menos em contacto com um doutoramento em design e os designers gostam muito desta dimensão porque, pela primeira vez, vêem alguém que não é da área deles dizer-lhes que os objetos têm vida social e que essa vida social assenta em dois pressupostos. Um, que as coisas não são entidades neutras, mortas. Ou seja, que eu não consigo fazer tudo aquilo que eu quero com as coisas que eu compro ou com as coisas que eu tenho. Muitas vezes, são as coisas que me obrigam a mim a desistir de fazer coisas com elas. Ou seja, eu tenho que negociar os processos de apropriação. Há objetos que estão na minha vida e que são um fardo na minha vida mas dos quais eu não consigo abrir mão. Há objetos que eu quero secundarizar e que não consigo. Há objetos a quem eu quero dar muita importância e também não consigo. Há objetos que chegam a uma casa, por exemplo, e impõem-se a todos os outros objetos. Conseguem fazer isso? Ora, isto chama-se agencialidade e quer dizer que todos nós, para lidar com esta agencialidade temos que partir do pressuposto que a cultura material contemporânea como qualquer outra consegue efetivamente agir na relação que tem connosco. Os imigrantes acham muito interessante esta dimensão porque não a veem. Quando eu lhes digo que quer perceber o que é que eles querem, o que é que eles têm do tempo em que saíram em Portugal, a primeira resposta é não tenho nada. trouxe muito pouca coisa, não tenho nada. Depois esse nada transforma-se em imensa coisa. Depois essa imensa coisa está organizada, está hierarquizada. Ou seja, há coisas mais importantes do que outras. Muitas vezes as coisas que são mais importantes e mais centrais não são aquelas que os imigrantes queriam que fossem. As coisas depois falam por si próprias. Até porque elas têm a capacidade também de negociar a sua posição na nossa vida umas com as outras. Tenho uma amiga que trabalha sobre práticas alimentares e que agora anda a estudar a coisa da bimbi nas cozinhas que diz que é socioga, não é antropoga, por isso não tem uma perspectiva etnográfica tão intensiva como os antropogos. diz que depois de conviver com antropogos que trabalham sobre o consumo finalmente percebeu de que é que nós estamos a falar quando falamos da vida social das coisas quando olhou para a bimbi e depois para os objetos que fazem parte da cozinha das pessoas e que havia uns que amoavam imenso cada vez que a bimbi entrava na cozinha. Ela começou a pensar então deixa lá ver quem é que amoa mais. E depois também percebeu que havia cozinhas em que a bimbi entrava e passado algum tempo era ela que estava amoada porque não lhe ligavam nenhuma e ela não tinha o foco da atenção. Por isso isto quer dizer que os objetos também têm uma relação entre eles e que essa relação é muito, muito, muito expressiva e constitutiva da identidade neste caso das famílias que conviviam com a bimbi. E por fim uma dimensão que para nós é muito significativa. Estas são todas as fotografias que eu fui tirando do terreno dos objetos que as pessoas têm em casa dos vários contextos migrantes é que quanto mais invisíveis e discretas as coisas são mais importantes. Ou seja, os objetos que são naturais na nossa vida, os objetos que nós não damos por eles, que estão lá sempre e que nós assumimos naturalmente a sua presença, que quando nós pedimos para nos dizerem quais são as suas funções nós não as conseguimos definir muito bem porque não pensamos sobre elas, são os objetos que paradoxalmente mais poder têm e mais capacidade têm de expressar quem nós somos, a posição social que temos, para onde queremos ir, como trabalhamos dimensões muito importantes e muito centrais da nossa identidade e por aí fora, sejamos migrantes ou não. Muito obrigada.